Sempre uma salva de palmas, mesmo que o piloto seja o melhor do mundo ou que ele tenha problemas, a gente faz através da salva de palmas e da palma. Lembrando que é ver, né? Fazendo a sua primeira volta, piloto Jailan, Jailan Costa de Goiânia. Categoria nacional, vou frisar mais uma vez, que é sempre uma categoria mais complicada porque os carros não tem aí a mesma... Vamos ali, a primeira volta dele já vem lançada. Vem lançada aí a primeira volta do Jailan, Jailan do Goiânia. Vem bonito! Passou, não pode derrubar os cunis. Vai fazendo certinho. A galera pode aplaudir, tá certo? Pode bater calma aí. É porque, finalmente, virar ainda no dia de hoje ainda. Tem muita gente ligando. Terceira volta do Jailan. Olha aí, vem bonito. Vem lá, vem bonito! Vem forte aí, vem do Jailan. Jailan fazendo aí a sua falta de classificação. Terceira volta. E aí, vem do Jailan. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.